Olá moçada linda de vizinha, é que desejou 400 mil anos de vizinha, essa é a nossa bicicleta de nós, como assim ó, simbora que é pressão papai Música Jardim, com a bomba, 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 bomba Me desejo, tipo ótimo, como não é mais Pra tocar o paredão, tem que ser bem diferente Me desejo, uma batida, um riquetão assim Me desejo, tipo ótimo, como não é mais 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 Pra tocar o paredão, tem que ser bem diferente Me desejo, uma batida, um riquetão assim Me desejo, uma batida, um riquetão assim Me desejo, tipo ótimo, como não é mais 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 Ela me cobre o meu corpo e lida A força pra viver E tremendo em fome e para ti Afinal, afinal não é nada mais Que o teu amante, pra gente voar Música 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 Música